A Polícia Rodoviária Federal em Guajaramirim, em operação conjunta com a Polícia Militar de Rondônia e o Núcleo Integrado de Inteligência de Fronteira, interceptou um carregamento de pasta base de cocaína proveniente da Bolívia. Os policiais receberam uma denúncia anônima, relatando que em um porto clandestino, uma pessoa iria atravessar a droga da Bolívia para o Brasil. No local indicado, um homem fugiu ao observar a aproximação das viaturas, deixando para trás uma mochila com três tabletes de pasta base de cocaína. Conforme o levantamento do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, essa quantidade de drogas poderia render mais de 300 mil aos infratores da lei. Os tabletes foram encaminhados à Polícia Judiciária para a destruição.